Bom dia Gurupi, bom dia a todos do sul do estado, estamos aqui com o Ronaldo Dimas, ex-prefeito de Araguaína e até candidato a governo do estado. Dimas está na pré-campanha, eu estava até conversando aqui com o nosso ex-prefeito de Araguaína que na pré-campanha é bem definido, não sabe o que perguntar, mas eu perguntei para o Dimas, Dimas, você está em Gurupi, estamos em centrão de Gurupi aqui no bate-papo bom, aqui na Casa de Poupa do Zé Carlos, eu acho que isso nessa pré-campanha é o seu conhecimento, é um bate-papo com os políticos, com o povo, levando conhecimento, é isso mesmo, como é que é essa pré-campanha aí dos pré-candidatos a governo, Dimas? São objetivos básicos nesse começo, o primeiro deles é de fato conversar com o meio político, mas conversar com empresários, com a sociedade de uma forma geral, com as pessoas, para construir um plano de governo. A campanha efetivamente vai acontecer no ano que vem, então nessa pré-campanha o que a gente busca são os parâmetros, os dados, os anseios de todos os tocantinenses para ver como lá na frente, com a graça de Deus, a gente ter como colocar em prática aquilo que vai, de fato, atender a vontade e o desejo de cada tocantinense. A outra situação é a formação de chapas de deputado federal, deputado estadual. Então, a gente está também conversando com os pré-candidatos, aqueles que desejam representar a população e aqui a gente está conversando com o Ares, com o Edinho Fernandes, com o Dr. Maurício, com o Eduardo Fortes, com vários e a gente sabe que tem intenção, tem vontade de ser e representar grupo e região ou na Câmara Federal ou na Assembleia Legislativa. E também, claro, conversando muito com o Laurese. O Laurese é uma pessoa muito respeitada, fez um belíssimo trabalho aqui em Gurupi. A gente tem uma amizade já de longa data e a gente conversando muito para estarmos juntos nesse processo. Dima, você é profundo conhecedor lá do norte do estado, ainda está meio longe da campanha ainda, mas como é que você vê o cenário aqui econômico do sul do estado? O que é que o seu governo aí, caso seja eleito, poderá melhorar aqui no sul do sudeste do estado, onde é a nossa região aqui? A gente tem que ajudar o máximo possível para que Gurupi, que é um dos principais centros econômicos, é um polo de desenvolvimento grandioso para o Tocantins, cada vez mais represente de fato isso, gerando emprego, renda para a nossa população. Então, isso exige investimentos claros do governo do estado. E aonde? Aonde a comunidade vê que é mais adequada. Então, a meta nossa é, ao longo desses mais de 30 anos, pouco foi feito diretamente na infraestrutura urbana. Pouco foi feito com recursos do governo do estado. Nós criamos o estado para ter igualdade de qualidade de vida em todas as regiões. Infelizmente, hoje a gente vê uma diferença muito grande entre a nossa capital, que ficou belíssima, e o restante do estado. E isso tem que ser diminuído. Vai diminuir através de quê? De recursos. Recursos destinados pelo governo do estado. E eu quero reservar aproximadamente 300 milhões de reais por ano, para que a gente contemple todas as cidades, mas especialmente esses polos em torno de desenvolvimento, que no caso, Gurupi, é um dos principais deles. Então, essa situação é uma das que a gente quer fazer, uma alavancagem muito grande para o agronegócio. Há uma série de situações que eu já penso, mas estamos vendo e captando e sentindo de perto as necessidades, como é o caso da famosa estrada que já começou. Há quanto tempo começou essa estrada aí? Do trevo da praia, né? Desde 2017, né? É, fica essa novela aí, parece que é mentira em cima de mentira. Não, há situações que de fato tem que ocorrer, porque são fundamentais. Uma outra, por exemplo, até o 500. Poxa, vamos de fato conseguir fazer? Se depender de mim, nós vamos começar no primeiro ano essa transbana. Não há possibilidade de permanecer eternamente essa dificuldade de integração do Mato Grosso com o Tocantins, o que vai beneficiar diretamente a região. O senhor falou da liderança aí, nós sabemos que o senhor é um grande administrador, o ex-prefeito do Grupo também, Laurir Moreira é um grande administrador. Como é que está essa conversa entre vocês dois aí? Tem muita gente torcendo para que haja aí uma aliança entre vocês, para a majoritária. Pode dar alguma definição para nós aí? Pode ter certeza que nós vamos estar juntos. Grande abraço a todos. Só para encerrar, como é que o senhor avalia o cenário político do Estado com oito candidatos? E como é que o senhor avalia também a pesquisa do Paraná, a pesquisa da Paraná, a pesquisa, com o senhor liderando aí o cenário eleitoral há um ano das eleições? Eu fico feliz, mas tem muita coisa ainda para acontecer. Só o começo e dá mais vontade de trabalhar ainda, que é o que nós estamos fazendo. Muito obrigado, Ronaldinho, para candidato ao governo, visitando o Grupo B. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Ronaldo.